Fala galerinha do ExplicaE, sejam muito bem-vindos a mais um XSP Resolve. Eu sou o professor Tiago Tito, chegando dessa vez com mais uma questão do Enem, dessa vez do ano de 2019, em sua primeira aplicação. Vamos nessa? Regiões áridas e semi-áridas do mundo, e a gente tem esse mapa maravilhoso aqui nessa questão do Enem de 2019. Gostei muito dessa questão. Vamos lá. A gente pode perceber aqui regiões semi-áridas, que são essas colorações mais claras no mapa. E esse preto aqui são as regiões áridas, que são os desertos. Então a gente tem aqui a distribuição de alguns desertos do nosso planeta. Então o árido, o clima árido, é o deserto, o clima desértico. O semi-árido é como se fosse o sertão do Nordeste. Percebam aqui a manchinha. Então ele não chega a ser um deserto, é quase um deserto. A gente tem um pouco mais de umidade do que as regiões de deserto. Vamos lá. No Hemisfério Sul, ou seja, quem é o Hemisfério Sul? Abaixo da linha do Equador, né galera? Está aqui o Equador, zero graus. Então a gente vai para o Hemisfério Sul. Beleza? No Hemisfério Sul, a sequência latitudinal dos desertos representada na imagem sofre uma interrupção no Brasil devido à seguinte razão. Isso é verdade, galera. A sequência de desertos no Hemisfério Sul sofre ali uma interrupção. Então desertos são quem? O clima árido, né? Veja, eu tenho deserto aqui na Austrália, eu tenho deserto aqui na África, eu tenho desertos aqui também na América do Sul, mas veja, se eu acompanhar o Trópico de Capricórnio, na mesma faixa latitudinal, tá? Eu vou ter aqui desertos. Deserto, Oceania, Austrália. Deserto, continente africano. Deserto na América do Sul. Mas cadê a do Brasil? Cadê? Aqui eu vou colocar de verde, né? Por que a gente não tem uma região de deserto aqui? Tá? Por que, galera? E aí, qual é a seguinte razão que vai estar ali, né, proporcionando essa interrupção? Alternativa A. Existência de superfícies de intensa refletividade. Será que a superfície aqui nessa região, ela reflete muito a luz solar? É por isso que a gente não vai ter uma região de deserto? Não, gente. Não é isso que vai estar impedindo aqui a formação de um deserto. Não tem nada a ver aqui, tá? A quantidade ou a superfície que vai estar refletindo a luz solar. O albedo, que é a capacidade de refletir luz solar, não entra em questão aqui. Alternativa B. Preponderância de altas pressões atmosféricas. As regiões de alta pressão atmosférica são aquelas regiões que vão impedir ali, né, a formação de grandes nuvens, né, regiões onde a gente observa ali chuvas. Então, a gente não vai estar falando de altas pressões. Não é a alta pressão que vai estar impedindo a formação de um deserto aqui, né, a pressão alta não vai ter nada a ver com a formação dos desertos ou não aqui no Brasil. C. Influência de umidade das áreas florestais. E aqui a gente tem a nossa alternativa correta, galera. Por quê? Porque vejam bem, se vocês acompanharem, o que a gente pode perceber, como eu disse para vocês, temos desertos aqui na Austrália, seguindo o Trópico de Capricórnio. Opa, aqui essa região de preto, que é o deserto, ó. Deserto aqui na África. Deserto aqui é Atacama, né, América do Sul. Só que quando chega aqui no Brasil, a gente não tem. Por quê? Por conta da umidade de áreas florestais. A Amazônia está aqui, né, a maior floresta equatorial da Terra. Está aqui na faixa equatorial. Ela vai levar a umidade para o sudeste do Brasil, galera. Os rios voadores, né. Então, o que a gente vai estar observando é que no sul do Brasil, vou fazer um mapa aqui bem simples, tá. Quando eu pego aqui o sul do Brasil, eu vou ter aqui uma umidade que sai da faixa equatorial. Os ventos, eles vão soprando, carregados com umidade, que vão acabar abastecendo o sul do Brasil. Então, essa região sul do país, né, sul, sudeste, elas vão receber chuvas que vêm da região norte. E aqui na região norte do Brasil, a gente tem a Amazônia, floresta, tá. A Amazônia, ou seja, a influência da umidade de áreas florestais, essa umidade, ela vai percorrendo esse caminho na América do Sul. Ela vai sofrer um desvio, porque na porção oeste da América do Sul, a gente tem a Cordilheira dos Andes, tá. A Cordilheira dos Andes, aqui de marrom, vai estar impedindo que essa umidade atravesse, né, para o outro lado, nesse caso. A umidade que vem da Amazônia sofre um desvio e vai abastecer o sudeste e o sul do Brasil. Então, é por isso que a gente tem uma interrupção aqui. Deserto, deserto, opa, não tem deserto. Por conta da influência dessa umidade, ou seja, das chuvas que vieram da região norte, da Amazônia. Então, a alternativa C é a alternativa correta. Influência da umidade de áreas florestais, tá bom? Vamos lá. Predomínio de correntes marítimas, marinhas, né, frias. As correntes marinhas frias, elas não vão estar predominando aqui na região e vão impedir a formação de um deserto. Pelo contrário, viu, galera? Quando a gente tem atuação de correntes marítimas frias, geralmente a gente tem áreas de deserto, tá bom? A gente tem deserto do Atacama aqui, como exemplo. A gente também tem aqui o deserto entre México e Estados Unidos, tá? Por conta da corrente da Califórnia, que é fria. Correntes frias proporcionam a formação de deserto. Então, se predominasse aqui uma corrente fria para valer, a gente até teria desertos. Alternativa E é a ausência de massas de ar continentais. Não, gente. A gente não tem nenhuma massa de ar continental no Brasil, não, é? Temos várias massas de ar. A massa tropical continental atua no Brasil, a massa equatorial continental atua no Brasil. Quando a gente fala ausência em geografia, a gente tem que ter cuidado com essas alternativas. Ausência, totalmente, totalidade. Nós temos, sim, massas continentais atuando no Brasil, beleza? Bom, eu espero que você tenha compreendido, que você tenha tirado as suas dúvidas. Continue aqui conosco no AXP Resolve. E até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro.